Estamos aqui no estúdio Éder Jesus, tá aqui, olha só, você tá aqui no estúdio Aí você chega aqui, olha só o que nós temos aqui no estúdio, o espaço aqui Olha, esse shake é do que, Sidney? Shake de banana com... Olha que delícia! Com fado de paçoca Que delícia! Tudo isso que vocês encontram aqui no estúdio Éder Jesus Vocês treinam, tá? E vem aqui e faz aquele shake pra você ajudar vocês no processo de emagrecimento